Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais um sinal de retomada da economia. O desemprego voltou a cair no país. No trimestre de maio a julho, a taxa de desocupação teve redução, caiu de 13,6% para 12,8%. Aos 20 anos, Felipe viveu o mesmo drama de milhões de brasileiros, o desemprego. Está bem complicado, eu mandava currículo, tinha pouca resposta, sabe, de sair para entregar, se inscrever em site de emprego, estava bem complicado, não chegava a nada. Depois de muito procurar, em maio, o técnico em informática conseguiu um trabalho com carteira assinada. Fiquei uns cinco meses atrás de emprego, até em maio eu consegui. Aí eu arranjei esse emprego aqui no centro, trabalhando com informática, fazendo mais ou menos o que eu fazia, é bem diferente, porque é uma escala bem maior do que na assistência. Mas agora registrado? Agora registrado, tudo dentro da lei certinho. Assim como Felipe, mais de 720 mil brasileiros voltaram a trabalhar entre os meses de maio e julho, uma redução de 0,8% em relação ao chamado trimestre móvel anterior, entre fevereiro e abril. Com essa queda, a taxa de desocupação do país caiu de 13,6% para 12,8% da população economicamente ativa, O que equivale, de acordo com o IBGE, a uma redução de 5,1% do total de desempregados, que em números gerais, caiu de 13,3 milhões para 12,5 milhões de pessoas. Resultado, na opinião do vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, da melhora do ambiente econômico e de negócios, motivada pelas ações do governo federal. O governo aprovou projetos importantes, limitou o controle dos gastos públicos, aprovou a reforma trabalhista, que de certa forma vai flexibilizar e vai melhorar as condições de trabalho. As empresas, há sinais claros que a indústria está começando a aumentar o pagamento de horas extras aos empregados que estão empregados, sinal que está tendo já um aumento de procura por bens industriais, a produção industrial já mostrou um crescimento. O número de empregados sem carteira assinada cresceu 4,6% em relação ao trimestre anterior. São mais de 460 mil pessoas nesta situação, num total de 10,7 milhões de brasileiros. O número de trabalhadores por conta própria aumentou 1,6% no período e chegou a 22,6 milhões. Com esses aumentos, entre maio e julho, a população ocupada no Brasil chegou a quase 91 milhões de pessoas, 1,4 milhão a mais do que no semestre imóvel anterior. A expectativa de especialistas do mercado de trabalho é de que as contratações continuem e ganhem ainda mais fôlego a partir da entrada em vigor da nova legislação trabalhista. A ideia da minha escola trabalhista, ela vai gerar condições de reduzir custo Brasil e vai gerar condições maiores de emprego formal e maior previsibilidade ao empresário, seja amigo ou seja de grande empresa. É o que espera quem já enfrentou o desemprego. Conheço bastante gente que foi, que voltou a ter oportunidade nesse meio tempo que eu tive também. Espero que o desemprego caia. E sobre a queda do desemprego, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que os dados do IBGE confirmam uma retomada do país após a maior recessão da história. O ministro disse que a geração de empregos costuma aparecer alguns meses depois da melhoria na economia. Meirelles destacou também a recuperação da indústria, comércio e alimentação. O ministro citou ainda a queda da inflação e disse que o país precisa seguir com as medidas econômicas e a agenda de reformas. E hoje o presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, falou no Rio de Janeiro que a reforma da Previdência é necessária para garantir a continuidade do pagamento de benefícios à população. Nós estamos reformando o Estado. Quando a gente reclama que falta dinheiro para a saúde, para a educação, as pessoas infelizmente ainda não fazem uma conexão que sem a reforma da Previdência vai faltar mais. E vai faltar dinheiro para pagar salário. Porque cada ano são 50, 60 bilhões a mais de gastos da Previdência para poucos. Esse gasto não vem para os mais pobres, vem para os que ganham os melhores salários. Educação sem fronteiras. O ensino à distância cresceu quase 8% no ano passado. Os dados são do Censo da Educação Superior de 2016 e foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Segundo o INEP, quase 1,5 milhão de matrículas foram feitas na modalidade à distância. Um aumento de praticamente 8% quando comparado com o ano passado e de 19% nos últimos 10 anos. O Censo também aponta que pouco mais de 8 milhões de estudantes foram matriculados na rede de ensino superior em 2016. Um aumento de praticamente 63% nos últimos 10 anos. As universidades privadas ainda correspondem ao maior número de alunos matriculados, cerca de 76%. Já as instituições de ensino público registram quase 25%. Os dados apontam que a rede federal foi a que mais cresceu na última década, um aumento de 105,8%. Eu acho que a melhora da infraestrutura, as condições de oferta de vagas na rede pública, de um lado. Por outro lado, evidentemente que a oferta de vagas na área privada, ela está marcada também com relação à crise econômica vivenciada que limitou muito que jovens pudessem buscar matrículas nas universidades e instituições privadas de ensino, priorizando as instituições públicas, principalmente as universidades federais. Elaborado anualmente, esse documento é como um raio-x do ensino superior no Brasil. Um importante guia para a criação de políticas públicas que podem ajudar estudantes, professores, famílias, instituições de ensino e o governo federal. A gente precisa priorizar a reforma do ensino médio e a motivação para que mais jovens se dirijam à educação superior, utilizando mecanismos como, por exemplo, o FIES para instituições privadas de educação e melhorando a oferta e ampliando de vagas nas universidades federais. Depois de 13 anos, termina a missão de pai chefiada pelo Brasil no Haiti. A missão das Nações Unidas teve o objetivo de garantir a paz e fortalecer as instituições haitianas depois de uma grave crise política e social, que quase se transformou em uma guerra civil. Com pouco mais de 10 milhões de habitantes, o Haiti também teve o apoio da missão de paz para superar dois grandes desastres naturais, um terremoto e um furacão, que deixaram milhares de mortos e milhões de desabrigados. Nesses 13 anos, 26 contingentes e 37 mil soldados brasileiros passaram pelo Haiti. A partir do dia 1º de setembro, os soldados começam a sair do país. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer instante com outras informações. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.